Nossa equipe de reportagem esteve nessa quinta-feira nos bairros Palmeiras e Altinópolis, em Governador Valadares. E registrou uma situação que pode ser comum aí também na região onde você mora, né? A sujeira e o mato alto em vários pontos dos bairros incomodam os moradores. Em época de infestação de arboviroses, a preocupação dos moradores aumenta naturalmente, né? A reportagem está aqui, pode balançar. Quem passa pela Avenida A, no bairro Palmeiras, em Governador Valadares, se depara com um canal completamente tomado por mato alto, lixo e muita sujeira. Situação que há tempos faz parte da rotina dos moradores. É ruim porque a junta muita dengue aqui, demais, né? E então o negócio aqui tem que ser limpo. Tem que colocar as pessoas aqui para poder limpar isso, porque está muito sujo demais. E aí a junta, rato, barata, dengue. Não é fácil não, a gente tem criança dentro de casa, né? E fora isso aí, o acúmulo de dengue, que a nossa comunidade está com surto de dengue e chikungunha. E a prefeitura não vem tomar, não vem nos dar apoio não, porque tem um ano que eles não fazem limpeza na nossa comunidade. Conforme moradores, com todo o problema no bairro, o aparecimento de animais peçonhentos é constante. O desacaso que a gente é tanto que tem muitos ratos, cobras e animais peçonhentos que estão entrando nas casas da gente. Nós queremos ver que a prefeitura venha tomar providência para a nossa comunidade. Há exatos quatro meses, a nossa equipe de reportagem esteve aqui na mesma avenida, falando da mesma situação. Na ocasião, a prefeitura de Valadares informou que a avenida A, aqui no bairro Palmeiras, estava incluída na programação para a limpeza. Mas alguns moradores afirmam que até hoje, nenhuma limpeza foi realizada por aqui. Fala que já está no cronograma da limpeza, mas vai passando, passando, já tem um ano que não vem feito a limpeza na nossa comunidade. Tem mais ou menos uns seis a oito meses, mais ou menos isso. É uma coisa que eu estou falando por alto, mas é mais ou menos isso. Como se não bastassem os problemas no canal da galeria, outra situação que aumenta a preocupação dos populares é um buraco no Beco 1, na mesma avenida. Para sinalizar o local, o morador coloca galhos de árvores para evitar o risco de acidentes. Eles vieram e arrumaram até o esgoto, mas o que acontece? Deixaram a boca de lobo aberta, um perigo para a nossa comunidade, para as crianças, para os idosos, para os cadeirantes que moram aqui nessa comunidade. E foram esse buraco, olha a situação ali, então eles vêm e fazem o serviço pela metade, não conclui o serviço certo. Então, porque eles não vieram, não tamparam o buraco direitinho, não jogaram o cimento, e deixaram o serviço mesmo, viram eu tampando aí, olha, um perigo, não tem nem sinalização. Um motoqueiro, uma criança cair dentro, corre risco e morreu, hein? Já em outro ponto da cidade, no bairro Altinópolis, a preocupação de moradores e comerciantes é com o acúmulo de lixo e entulho nesta área. Dentro do cômodo, a situação também não é diferente. Uma moradora enviou uma mensagem para a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Valadares, relatando a situação. O texto diz que andarilhos usam o cômodo como banheiro e deixam sujeiras, o que gera o aparecimento de animais. Em resposta, a pasta municipal disse para ela fazer a denúncia pelo WhatsApp da fiscalização de postura. Esta vendedora reclama da situação. Tem bastante tempo que a gente está convivendo com esse lixo aqui. O pessoal aqui, olha, despejam lixos. A obra, você pode notar aqui que tem até um... coisas aqui, parece que eles estão fumando droga aqui dentro, escondem, façam as necessidades fisiológicas. O negócio aqui está bem triste. O dono, às vezes, até vem aqui e impede de alguns comércios invadirem aqui, né? Mas eles, pelo menos, mantinham um pouco mais limpo. Mas ele colocou a cerca aqui para impedir isso. Mas vinha e fazia essa limpeza, não vem. A gente falou aí de dois bairros, né? Em nota encaminhada à produção da TV Leste, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, informa que vai apurar as informações para tomar as providências necessárias em relação à situação mostrada na reportagem. Então, está aí o recado aos moradores, né? Que nos solicitaram esse acompanhamento, né? E a gente está aqui para prestar esse serviço, né? A comunidade do jornalismo faz essa interface, né? E, por vezes, tem o resultado porque o gestor público, vendo a reportagem, né? Talvez alguém da equipe não fala para determinado gerente, diretor, ou coordenador, ou secretário, ou o próprio chefe de executivo, né? Às vezes a pessoa não conta como está e a reportagem vai mostrando as agruras, as dores da comunidade. E vamos aguardar, então, a resposta. Se tiver alguma intervenção aí, vocês podem mandar para a gente aqui, tá? Voto, vídeo do serviço que tenha sido feito aí, capina, alguma coisa que já tenha acontecido. E o importante é a gente lutar contra as árvores viroses, né? Que têm feito destruição aqui na nossa região. Nós estamos falando especificamente aí de governador Vladares, né? Olha o Estado disso. Uma vergonha, né? É.